olá meus amigos do canal do tio ed muito bom dia a todos vocês sejam bem-vindos aí e hoje meus amigos queria mostrar por vocês os nossos amigos aqui abacate olha só linda muda vocês não acham olha que maravilha que deus abençoe muito linda olha que belas folhas e detalhe olha só vocês verem aonde ele está o saquinho aí ó de açúcar na 5 quilos olha a grossura dele pessoal tá bom aí para fazer um enxerto tá bom teve um amigo escrito aí que me perguntou assim tio ed você você tem muita muda de abacate o que você vai fazer com tanta muda assim você vai fazer um enxerto bom respondendo a pergunta desse nosso amigo aí sim por isso que eu fiz plantei vários pés de abacate tá várias sementes as germinadas e hoje elas estão dessa forma olha só todas elas estão bonitas certo olha a grossura desse aqui também ó e no saco de arroz é por isso que eu falo com vocês que o arroz vale muito a pena vocês guardar o saco saquinho d para plantar beleza bom isso aí eu falarei em um outro vídeo para não ficar tão grande certo bom eu já mostrei para vocês vários vídeos sobre o abacate já fiz cinco vídeos ok quem quiser dar uma olhada no canal aí estão eles aí no canal aí estão eles aí certo inclusive foi um dos primeiros vídeos aí que eu fiz no canal tá mas tem mais uma muda aqui ó certo olha só olha que linda muda aí e esse aqui no galão 5 litros olha só olha a grossura dele tá tem esse aqui são vários pês tem este também certo olha só esse aqui eu tô precisando até colocar mais terra aqui ó depois eu coloco bom o mesmo dia de goiaba aí ó bom pessoal porque que eu venho trazer esse vídeo para vocês porque hoje nós iremos falar sobre o abacate e sobre o enxerto tá vamos dar uma olhada por que fazer enxerto no abacate porque meus amigos o abacateiro por semente ele vai demorar de cinco a oito anos para começar a produzir ok no caso do enxerto ele começa a produzir aí com dois anos tá dois anos dois anos e meio o máximo aí já está produzindo ok o processo é bem mais rápido a produção de frutos certo então queria deixar bem claro isso aí também olha só o enxerto no abacate esse aqui foi não deu certo tá ponto negativo olha só ele tá aí ó a vasilinha aí certo nós deixamos aqui folhas aqui embaixo essas outras aqui porque nasceu mais tá normalmente a gente ou limpa ele todo deixa três folhas daqui para baixo ou seja do cavalo né cavaleiro cavalo enxerto e porta enxerto certo bom as vezes pessoal costuma acontecer de não dar certo tá isso acontece isso é normal certo bom esse vídeo é um vídeo teórico tá depois eu vou mostrar para vocês na prática certo bom nós temos aí na base de 11 pés de abacate certo e eu deixei alguns aqui para fazer na prática com vocês o enxerto no abacate ok bom nós temos mais um aqui ó que eu fiz o enxerto certo a gente tem que isolar aqui com plástico por causa de umidade não pode pegar umidade se pegar acontece aquilo ali atrás que eu mostrei para vocês tá vou mostrar para vocês um outro aqui que também não deu certo tem esse aqui ó o segundo que não deu certo aquele ali é o primeiro esse é o segundo ok olha só como é que ele tá isso significa o que o enxerto morreu secou tá mas o porta enxerto ele não morreu certo ele tá vivo aqui ó que é o cavalo o que que a gente faz a gente corta aqui vou mostrar para vocês em um outro vídeo certo então a gente corta aqui ó e faz outro enxerto aqui tá normalmente tem que ser no mesmo diâmetro tá do cavalo certo o cavaleiro tem que estar no mesmo na mesma largura do cavalo só para não ficar dúvida aí para vocês tá agora meus amigos eu quero mostrar para vocês os enxertos que deram certo tá bom vamos dar uma olhada aqui olha só meus amigos olha que lindo esse enxerto aqui ó deu certinho tá vendo ó o mesmo diâmetro que está aqui em cima está aqui embaixo isso é muito importante no enxerto tá tá ele está plantado aqui no saquinho de arroz ok manter o solo sempre úmido certo e observem bem do enxerto para baixo ó não tem nenhuma folha certo isso é importante também ó para que passa para que passe nutrientes para o enxerto ok olha aí que lindo aí daqui a pouco ele já vai estar pronto para plantar diretamente aí no solo tá eu mostro pra vocês em outro vídeo também vamos dar uma olhada no segundo enxerto olha só esse aqui está plantado no balde tá olha a grossura dele e agora olha o enxerto aqui tá vendo esse aqui eu já deixei algumas folhas certo aqui embaixo não tem problema no máximo três tá a quatro e olha aqui em cima aqui pra vocês verem já tá saindo folha nova tá olha só saindo os broto aqui ó olha mais aqui ó certo olha que mais é isso então esse aí foi um isso aí que eu queria mostrar para vocês ponto negativo e ponto positivo enxerto não deu certo enxerto deu certo certo meus amigos bom agora o próximo vídeo sobre abacate esse é esse nosso aqui é o sexto vídeo tá o sétimo vídeo vai ser como fazer o enxerto em abacate tá ou em abacateiro tanto faz olha só esses galho aqui ó que nasce para cá no abacateiro a gente tira certo esse aqui não pode ficar ó já falei para vocês em um outro vídeo também certo então é isso aí que eu queria explicar para vocês deixar esse vídeo teórico sobre enxerto e porta enxerto certo em abacateiro então é isso aí espero que tenham gostado do vídeo quem gostou dá um like se puder compartilha com os amigos se inscreva no canal caso não for inscrito e até o próximo vídeo meus amigos fiquem com Deus um forte abraço tchau 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 tchau